Queridos amigos que acompanham o canal, vejam aí novamente o maior banco dos Estados Unidos da América. Quem sabe a história, não é mesmo, dessa empresa sabe que vai muito além disso. Aliás, o Federal Reserve que tanto falamos aqui é basicamente essa instituição. Quem não conhece a história, tanto do Federal Reserve quanto do JP Morgan, é muito importante revisar. E quem tiver interesse, a gente pode até fazer um vídeo sobre isso, que realmente vale muito a pena. Mas muito interessante que dois dias seguidos, uma instituição que não costuma se posicionar de uma forma mais polêmica, veio novamente e falou algumas questões sobre os Bitcoins muito interessantes. Mas o mais importante desse vídeo, até mesmo, é que a questão do Bitcoin em si é falarmos sobre como é importante, gente, sempre, 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 o contraditório, tá certo? Todos sabem a nossa opinião sobre as criptos para agora, sem dúvida que no futuro tem o seu espaço, mas qual, aí entra uma discussão muito mais profunda. Mas o mais importante, né, gente, sempre escutar o contraditório. Eu assisti a uma entrevista ontem, né, sobre um especialista aí de criptos, não vou nem dizer o nome para não prejudicar aí, mas todas as perguntas críticas, né, ele simplesmente não respondeu. Não, mas uma coisa, né, que eu mesmo não concordo muito, que o uso, né, de eletricidade aí vai chegar uma hora que vai ser insustentável, né? O que você acha disso? Não, isso aí não existe, né? Para minerar ouro você precisa de energia, né, umas coisas assim. Então, gente, tem que ter senso crítico e falar de tudo um pouco aí sem preconceitos. Maravilha, pessoal! Antes, meus amigos, não se esqueçam, né, de se inscrever aí no nosso canal e mandar e-mail quem quiser entrar no novo grupo de WhatsApp, quem já faz parte de algum grupo, né, deixe para outra pessoa. O nosso cursinho de opções continua com tudo, Então, proteção, especulação, arbitragem, o fantástico mundo, não é mesmo? Dos futuros, então, está valendo muito a pena. E muitas pessoas aí continuam mandando, né, pessoal, para ser afiliado. Quem não quer fazer a venda de um curso, que nem mesmo fez, e lucrar 50%. É realmente muito bom. Então, mandem e-mail aí, né, as instruções estão aí na descrição. E esse vídeo especial 03 explica direitinho um passo a passo. Então, vamos ao que interessa, né, pessoal? Vamos ao que interessa, já falando, né, nessa questão, então, de sempre pensar no contraditório, né, esse tipo de coisa a gente já está abordando no nosso novo canal, o Portal 137, mas trouxemos um pouquinho aqui, porque tem muito a ver com o que a gente vai falar. Você acompanha diferentes pontos de vista ou só os que você concorda? Gente, é incrível, 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 né? Depois de toda essa loucura política que aconteceu no Brasil, tem informações que a gente só entende assistindo blogs de extrema esquerda e tem coisas que a gente só aprende vendo, né, opiniões aí mais polêmicas de direita. Então, saia, né, gente, saia da sua bolha, faça parte aí de todos os grupos. Essa questão mesmo, né, de ativos, vejam só, tem gente que odeia, né, fundos imobiliários, tem gente que acha que metais é o fim do mundo. Cara, participe de comunidades que defendem, né, que defendam. E aí você vai ver os prós e contras, e você define, mas com uma mentalidade crítica. Não fique na sua bolha, e isso não tem como não comentar também, gente, né, mais uma vez deixamos ali para o Portal Novo, mas isso a gente precisa comentar que isso abala, né, a gente abala as nossas finanças, então o ranking político, né, o infinito ciclo aí da impunidade. Os senadores cometem crime, né, os senadores são julgados pelo STF, os ministros do STF cometem crime, os ministros do STF são julgados pelo Senado. E fica sempre nisso, né, pessoal, exatamente sobre ali um deputado, né, uma coisa que eu nunca vi na minha vida. Pensem, gente, pensem em tudo, né, que passou aí pela história do Brasil na época ali do Mensalão, do Petrolão, aquele Delcídio Amaral, né, foi pego em flagrante e não pôde sair, não foi preso, não foi nada. E aí o cara vai lá, gente, ele fala, eu até tenho receio de falar isso, pessoal, de verdade, né, e tomar aí uma porrada, mas enfim, gente, né, a gente também não pode ser uns frouxos, às vezes a gente tem que falar algumas coisas. Mas eu nunca vi, pessoal, né, uma pessoa ir lá e fez um vídeo, né, fez um vídeo, e não agradou e foi preso. Preso, um deputado, deputado. Depois de tudo que a gente viu, gente, as pessoas roubando no Brasil, nunca foram preso. Tem senador com mais de 20 processos nas costas, gente, que não são julgados. E aí o cara fez um vídeo e manda prender, sem Ministério Público. Isso é a democracia, né, isso é a democracia. E é muito interessante, né, pessoal, porque que os deputados, outros deputados, né, não falaram contra um outro presidente aí, o presidente do Executivo, que é o Bolsonaro, né, o próprio Kim Catacuquinho lá, ele falou, quadrilheiro, bandido, e nada, cara, nada, não sofreu nem processo, né. Então o que tá acontecendo no Brasil, gente, né, pelo amor de Deus, tá óbvio, claro, cristalino, pessoal, não é mesmo? Você pode roubar o quanto você quiser, mas se você falar mal de alguém que é muito, né, superior, nós temos ali no nosso portal 137 um vídeo que falamos sobre a elite, né, de um desenho animado japonês chamado One Piece, que é exatamente assim. Os caras são tão superiores que eles andam com tipo um aquário na cabeça pra não respirar o ar dos plebeus, gente. É isso que tá acontecendo com o Brasil de novo, gente, né, não é passando pano pra Bolsonaro, não. Muito pelo contrário. Ele já não botou lá um juiz? E esse juiz também foi a favor de prender o cara. Então não é passando pano, não. Muito pelo contrário. O Bolsonaro não se uniu ao... Não tá unido, inclusive, ao Supremo pra acabar com a Lava Jato de vez? Então tá todo mundo junto, pessoal. O que não pode ocorrer é uma atrocidade dessa. O cara, por ser deputado, ele pode falar o que ele quiser. Foi uma coisa absurda. Vai pro Ministério Público, que passe aí todo o processo legal. A única coisa que esses caras deveriam ser presos é flagrante de corrupção. Porque fazendo isso aí acaba com a população. Mata milhares aí de cidadãos, né. Mas isso não tem problema. O problema é falar mal de um dos elevados dos evoluídos. Então fica aí a nossa indignação, pessoal. Isso mostra pra onde nós estamos indo, infelizmente. E começando aí, né, pessoal, a parte, então, de finanças. Um dado muito triste mesmo, né, pessoal? Muito triste. O nível de desemprego aí dos Estados Unidos. Isso sim foi um V, né, gente? Muito triste mesmo. Então, esse daqui, né, são pessoas aí que estão sem emprego há pelo menos 27 semanas, né. E aí, isso realmente ficou bem reduzido, né, depois de 2008. Então, em 2008, até 2010, né, começou ali na crise de 2008. Até 2010 subiu bem e aí foi caindo. Foi uma década, né. Brilhante, hein, pessoal? Brilhante. Mas quem acompanha o nosso canal sabe que foi exatamente já financiado pelo Federal Reserve. Olha a importância aí, né, do JPzão aí. Mas essa esticada que deu realmente foi histórica, tenebrosa. E foi exatamente, né, pessoal, em março ali, quando a gente já vinha falando o perigo, né, que coisa. Quando você tem muito emprego é uma coisa horrorosa, mas quando você tem muito pouco, também é sinal que algo está para acontecer. Esse é o sistema, né, gente? Os grandes aí ficam muito gananciosos e acabam enfiando os pés pelas mãos. Mas muito triste mesmo esse total, tá certo? E olhem só, né, cadê, então, a recuperação? Isso aqui deveria voltar a diminuir e absolutamente nada. Aliás, gente, isso aqui deveria anteceder uma subida das bolsas, né? E não aconteceu nada. Mais um sinal de onde estamos indo. Então, pessoal, só mais um lembrete aí para não esquecer. Do Portal 137 fizemos ali vários especiais sobre filmes legais para a gente entender essa questão. Exatamente o que estamos passando aí. Como você pode dizer algumas coisas e não pode dizer outras. Simplesmente inacreditável. Então, vamos falar um pouco aí, né, gente? Vejam aí esse cara aí, né, Peter Schiff, tão odiado pelos bitcoiners. Mas, né, é isso aí, pessoal, de ódio, né, amor. É coisa de, né, da baixa, né, gente? Que nem nós aqui. Então, parabéns meu filho, né, Spencer Schiff, por alcançar 30 mil seguidores no Twitter. Nada mal para um jovem de 18. Gente, 18 anos falando de finanças. Olhem aí, hein? Olhem o tamanho do problema. Ele definitivamente vale a pena, né, seguir, contanto que você ignore seus posts sobre bitcoin. Afinal, ele é apenas um adolescente e ainda precisa aprender muito. Então, olha só, né, gente? O Peter Schiff aí falou coisas, né, que nenhum analista deve falar nunca. A gente já expressou isso várias vezes. O mercado é insano, né, pessoal? Então, você nunca pode falar que um ativo não vai valer X nunca, né? Seja para muito ou para baixo. Então, ele faz uma coisa que é muito contra os tradicionais aí da bolsa, né? Que é falar, não, o bitcoin nunca ia atingir X. E outra coisa errada que ele está falando, eu tenho certeza que o bitcoin vai atingir Y. Então, ele falava que não ia atingir 50 mil, atingiu. E agora ele garante que vai atingir zero. Esse não é o tipo de postura, né, pessoal, de um analista aí que tenha tanto tempo de mercado. Porque a gente sabe que o mercado é completamente insano em alguns momentos, né? E aí ele está passando aquela vergonha, vergonha, caramba, né, gente? Olha aí, está bem claro agora que o que ele está fazendo, na verdade, é promover o próprio filhinho. Tá bom, pessoal? Então, para vocês aí, né, que pegam um busão, que tomam uma cotovelada aí, né, para sair do metrô, come aquele PF gostoso, né, mosca frita, R$3,50, arroz, bife e feijão. Tá aí, galera. Não, R$3,50 era na minha época em que eu era estagiário. Hoje deve custar uns R$10,00 pelo menos aí, né, um PFão. Tá aí, galera. O menino tem 18 anos, fez uns tuitezinhos lá, deve ter combinado, ô pai, vai contra o negócio aí que eu vou a favor, o pessoal vai me amar. Show! Olha aí, está vendo, gente, como quem briga pelas coisas é besta, no fundo, porque eles lá em cima sempre se combinam, gente. Essa é uma verdade sem dúvidas. O que mais, galera? Olha aí. Europa se prepara para que a realidade pande atinja bancos. A dívida não paga de tomadores de empréstimos atingidos pelo probleminha destruiu os lucros de grandes bancos europeus e deu início a um debate entre políticos sobre se eles podem, em última instância, precisar de ajuda e estar. Gente, já começou esse papo furado, né? Too big to fail. Aqui no Brasil, hein? Se eu falar isso aqui, aí sim eu sou preso de fez. Então vamos com calma, não é certo? Mas no Brasil também, né? A gente fala bastante ali no Patreon que os únicos setores que não voltaram às máximas de março são bancos e empresas de aviação que estão falidas, né? Falidas. Então que coisa, pessoal, como isso fica muito claro, né? Apenas para esse gráfico aqui o que puxa realmente o S&P, né? A NASA aqui tudo são as empresas de tecnologia mas as empresas de finanças estão com problemas sérios. Mais um ponto, pessoal. Sempre, sempre, sempre falamos nesse canalzinho que o problema viria do setor financeiro. É lá que os caras perdem a mão nesses momentos. Então aí está mais uma, né? E uma questão muito importante, pessoal. Bitcoin está comendo ouro em um gráfico. A relação ouro-bitcoin atingiu o nível mais baixo de todos os tempos. Gente, isso daqui, pessoal, é praticamente um analfabetismo matemático que, infelizmente, o nosso povo tem. Como me dói, pessoal, como me dói ouvir as pessoas que colocam muito isso aí nas mensagens. Reserva de valor, ouro e bitcoin. Gente, não dá. Não dá. Deixem aí nos comentários quem se interessa sobre isso. A gente já estava pensando em fazer um curso. Agora urge, urge terminar esse curso. Por que, pessoal? Isso é um fundamento elementar, pessoal. Elementar do mundo de finanças. E olha que interessante, né? Essa também é a base da inteligência artificial. Que bacana, né? Que é exatamente... Você pega uma série, você faz a média, desvio padrão, a variança, a covariança, a correlação, cálculo de betas e, finalmente, uma regressão linear, gente. Ninguém sabe isso, né? Infelizmente. Pessoal, isso daí é a base de uma carteira. Se você tem dois ativos que eles se relacionam de forma negativa, muito forte, então eles servem para você equilibrar a sua carteira. Ou seja, você vendo esses dados que estão aí, não precisa nem colocar na planilha, né? Você entende que eles não se relacionam de forma positiva. Ou seja, ou ouro, aí que entra a questão, né, pessoal? Não vou nem falar aqui o que é o certo e o que é o errado. Óbvio que todo mundo que acompanha o nosso canal sabe. Mas, ou você acredita que o ouro é uma reserva de valor, ou você acredita que o bitcoin é uma reserva de valor. Gente, matematicamente isso não ocorre. O bitcoin está subindo e o ouro está caindo porque o bitcoin está se tornando uma reserva de valor, ou o bitcoin está subindo porque matematicamente ele está se correlacionando com as bolsas de valores, o que mostra que ele não é uma, é, um ativo de reserva de valor, gente. Isso é um conceito matemático, pessoal. Pelo amor de Deus. Parem de falar, né? É uma reserva de valor. Ou o ouro é uma reserva de valor, ou o bitcoin é uma reserva de valor. O ouro é das antigas, o bitcoin é o ouro eletrônico. Você pode até pensar isso, tá? Matematicamente está correto. Mas o que não pode falar é ouro e bitcoin é reserva de valor. Um deles não é. E não sou eu que está dizendo isso, pessoal. É a maths, né? Maths. Matemático. Tá bom, galera? Pessoal, essa semana vamos postar aí O Mundo em Depressão. Nosso videozinho de setembro de 2020. Banido. Do Youtobas. Mas logo, logo, ele está lá aí. Então vamos lá, né, pessoal? Vamos entrar um pouquinho mais no que o JPzão falou lá. O Moscão confirma, né? Existirá a Marscoin, criptomoeda de Marte. Bom, não preciso nem falar sobre isso daí, né, galera? Acho que... O que eu falei lá atrás? Basta você copiar, né, a moeda e você... Não, mas esse especial que eu vi, o especialista falando, o rapaz perguntou pra ele. Mas o que que impede, né, de você copiar o... Fazer um fork, né, e começar do zero? Cara, isso aí daria muito trabalho. Pra que alguém faria uma coisa dessa? Dá muito trabalho. Que tal um trilhão de dólares? Será que valeria a pena? Eu acho que sim, né, galera? Então o Moscão já... Opa, peraí. Se eu consigo vender Dogecoin e der essa bombada no Bitcoin, por que eu não faço uma moeda minha, caspita? Bingo! Né? Aí vai todos os acéfalos do mundo. O que eu já escutei disso? Meu, o cara mais rico do mundo tá comprando. Por que que eu não vou comprar? Então, aguarda ele fazer isso. Tá, galera? Eu vejo esse discurso. Mas muita calma nessa hora. Vamos lá. JP Morgan. O preço do Bitcoin está insustentável e volatilidade precisa diminuir. Então, mais importante, gente, antes da gente começar, a gente deve ouvir o que o JP Morgan tá falando. Olha como é importante. Gente, nós temos coerência. Não sabemos, gente, né? O JPzão, ele tem os interesses dele. Ele pode estar falando isso exatamente porque o Bitcoin realmente está começando a virar uma reserva de valor. Olha como a gente tem que manter a coerência. Né? Se fosse um destemperado aí da internet, ia pegar e falar tá velho, até o JP que é o banco maior do mundo. Calma, para, analisa, gente. A volatilidade do Bitcoin precisa diminuir para que seu preço atual permaneça alto, segundo o estrategista do JPzão. Em uma nota publicada, então, tal, 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 pelo líder aí, né, russo, afirmaram que, a menos que a volatilidade diminua rapidamente, seu atual valor de 50 pau parece insustentável. Olhem realmente, né, o gás que deu aqui. O JP disse, né, que a capitalização de mercado das criptos aumentou 700 bilhões, galera. Olha aí, né? Para que ter todo esse trabalho? Desde setembro de 2020, apesar de ter visto influxos institucionais de apenas 11 bi. Engraçado, né, que todo mundo fala que agora é a vez dos institucionais. É esquisito isso. Como isso é possível? Existem dois prováveis motivos segundo o estrategista. Um aumento no interesse de investidores tradicionais e especulativos, bem como em fluxos bem significativos do varejo. Olha aí, gente, varejo. Movimentações desde janeiro deste ano parecem ter sido mais influenciadas por fluxos especulativos, afirmam então os estrategistas. Isso também sugere que um certo aumento nos fluxos tradicionais também precisaria sustentar os preços atuais, na falta de uma reaceleração do fluxo do varejo. Em relação aos influxos de varejo, disseram que o impulso do varejo nos Estados Unidos foi relativamente forte desde janeiro e é pouco provável que esse impulso do varejo seja uma força motriz, não apenas para ações, mas também para o Bitcoin. Olha que interessante, pessoal. Os estrategistas compararam a volatilidade com a do ouro e afirmaram que a cripto e seu maior fundo, o Bitcoin Trust, consumem em média 6.2 vezes mais capital de risco do que o ouro e seu valor, seu maior fundo é GLD, o maior fundo negociado em bolsa de ouro em termos de ativos sob gestão. Olha só, gente, então como é mais arriscado, não dá para você colocar os dois ativos como sendo iguais matematicamente falando. Capital de risco se refere aos fundos alocados de atividade especulativa e utilizada para investimentos de alto risco. Alto risco, os estrategistas do JP também comentaram sobre recém-lançados futuros do Ether, pelo CME Group e disseram que essa lenta força inicial dos futuros do Ether é similar aos futuros do Bitcoin. Olha o futurão aí, né? E trouxe aqui, né, gente, o Urich, que todo mundo conhece, como a gente admira ele, mas de novo, né, pessoal, a gente tem que ter o senso crítico, já comentei no passado que o Urich falou que só teria a barra de ouro quem tiver uma questão emocional, e aqui está ele, um Bitcoin 50k, primeiro eles te ignoram, depois sim de ti, então lutam, por fim você vence, né? Então, de novo, gente, né, muito me impressiona um cara aí tão fundamentalista, né, como o Urich, falar isso, né, do Bitcoin, porque, de novo, matematicamente falando, esse é um movimento especulativo, né? Então, ele alerta muito para as mazelas da Bolsa subir, mas ao mesmo tempo enaltece o Bitcoin. gente, matematicamente são movimentos iguais, né? No momento que você tiver a Bolsa caindo, o Bitcoin vai cair também por uma questão matemática. Não, mas historicamente o Bitcoin vai, a Bolsa vai cair, o ouro vai cair, o Bitcoin vai subir. Ótimo, mas é uma coisa que nunca aconteceu, entendeu? Então, muito, eu fiquei muito espantado mesmo, né, com esse post dele, porque é aquilo, né, ele não está alertando para como o mercado está insano, ah não, mas um ativo específico está certo ele subir desse jeito. Como assim, galera, né? Fiquei bem impressionado. E o mais importante de tudo, né, gente, nessa discussão, como as moedas digitais dos bancos centrais já estão aí a todo vapor também, fundamental dizer uma coisa não tem nada a ver com a outra, na verdade o Bitcoin foi criado exatamente para combater moedas de bancos centrais, mesmo elas sendo eletrônicas, porque a forma de geração da moeda, né, você não vai mudar isso, então, esse é o grande problema que o Bitcoin se desconcertar, mas aí fica a dúvida, será que os grandes governos, donos de tudo, vão permitir uma concorrência entre um milhão de aspas, entre então o Bitcoin e as suas próprias moedas. Enquanto isso, galera, uma coisa a gente pode ter certeza, né, a gente podia até botar o Peter Schiff aqui, que enquanto eles ficam brigando na internet, chamando ele de véio, o filho de 18 aninhos do Schiff já está ganhando uma grana. Maravilha, galera, então, mais uma vez, né, para você que pega um busão bem apertadinho, não se esqueçam, gente, de nos seguir no Instagram e os nossos cursinhos aí de vida financeira saudável, opções de put call, assim como os de inteligência artificial, estão disponíveis aí na descrição, assim como a afiliação de todos eles, para ganhar 50% quem fizer uma venda. Maravilha, pessoal, então, não se esqueçam de se inscreverem, curtam o nosso vídeo, curtam o nosso canal, um grande abraço! Tchau! Tchau! Tchau!